Teve registro de violência contra a mulher no fim de semana em Manhã Sul. Lilian Rosa Nunes, de 29 anos, ela foi morta pelo irmão durante uma festa... Quê? Foi morta pelo irmão? Durante uma festa de aniversário. É. Esse crime contra a vida foi registrado na madrugada desse sábado. Ei, Roberto Tomás, o Boa Tarde é só protocolar mesmo, porque com a notícia dessa aí... O irmão matou a irmã? Verdade, né? O fim dos tempos, irmão desconhece irmão. Esse caso aconteceu lá no bairro de Santa Luzia, em Manhã Sul, onde esse homem entrou dentro de uma festa, né? Onde essa irmã dele estava e, segundo informações, ele estava transtornado, começou a discutir com pessoas que participavam da festa e, durante um momento, a irmã dele, a Lilian Nunes, tentou intervir nessa confusão, nesse bate-boca dele. Ele sacou um revólver e atirou a erro. Então, atingiu a face da Lilian com um tiro e também atingiu outras pessoas que participavam da festa com tiros de raspão. A Lilian morreu no local, ao ser atendida por uma equipe do SAMU. Ela não resistiu aos ferimentos e, ali mesmo, o médico protocolou o óbito dessa mulher. O rapaz, o irmão dela, um homem de 41 anos, fugiu do local, porque ele estava armado e transtornado, então ninguém precisou qual é o lugar e a direção que ele fugiu. Simplesmente, a polícia militar começou a fazer rondas durante toda a região, lá no bairro, para tentar encontrar esse homem e ainda continua fazendo alguns astreamentos na Viela Zequinha, lá no Zequinha Campos, no bairro Santa Luzia, e também bairros próximos para tentar encontrar o autor desse crime. Segundo informações da polícia militar, pode ser também repassado alguns detalhes para a polícia, através do telefone 181, que é o Disque Denúncia, onde você não precisa se identificar, e também através do 190, porque esse rapaz é considerado foragido, Nico. Que coisa, gente, que coisa mais esquisita, gente. Nossa, Deus, que vão matar, né? Uma festa de aniversário, gente. Todo aniversário dessa pessoa que estava comemorando, A pessoa já lembra do aniversário, lembra desse episódio.